Em algum momento, em algum trabalho seu, ou melhor, se algum trabalho seu já foi considerado antiético, e se você já realizou algum trabalho que depois você se questionou, deveria ter feito de outra forma, por causa da ética mesmo. E se desse para você resumir um pouquinho, como é que é trabalhar em áreas de conflito ou de acesso difícil, essas coisas? Logística, tipo fixer, tradutor, essas coisas. Como que você faz, você planeja alguma forma assim, um trabalho que tenha um certo mercado já, ou você simplesmente faz aquilo que realmente te interessa puramente e sem se importar com outras pessoas, com o interesse de outras pessoas naquele trabalho que você vai fazer? Como você te relaciona com o mercado? É. Salvando a autoridade e, ao mesmo tempo, mexendo com o mercado. A importância da fotografia no contexto do jornalismo impresso atualmente. A informação não é a existência do problema, é a solução do problema. São três sujeitos. que você utilizou uma lente que concentra um foco seletivo, portanto a atenção sobre isso, se lê também uma boa exposição da ação da festa, da transporte também dessa mulher e também uma boa exposição do jornalismo impresso. Mas, tenta de botar na mesma foto cinco ou seis protagonistas com o mesmo, com a mesma fachada, ali é o desafio. Então, você não pode utilizar ainda a mesma lente, ainda o mesmo jeito. Você deve mudar, botar um grandão, vai em cima. Então, você pensa, ah, ali é difícil, é? Sim, é difícil. Difícil. Parece impossível, mas é possível, não é? Obrigado. 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 Obrigado.